Bom dia a todos, queremos mostrar para a população barramacense, corpo da região leste, a situação que se encontra essa rua Isalino Gomo da Silva. A população quer saber, com mais de 40 anos, por que não chega aqui a pavimentação, por que não chega saneamento básico de esgoto, se coleta de águas fluviais. Qual é o motivo desses governos que tanto prometem e não cumprem? Veja a situação que se encontra aqui, é muito lixo, muito mato, uma situação constrangedora. É uma rua registrada em cartório, registrada nos correios. Veja aí como está essa situação, situação muito difícil. Veja aí, olha a situação, muito mato, é matos demais. E aí E aí E aí